Música Oi TV Caras, eu sou Taina Miller, interpreto a Marina em Família E tá muito gostoso fazer essa personagem, porque eu acho que é uma personagem que desperta muitos debates, né, acalorados a respeito da trajetória dela É uma personagem que se sente atraída pela personagem da Clara, interpretada pela Giovanna Antonelli, que tá sendo uma experiência incrível pra mim Bom, quem sou eu pra opinar num destino, né, de uma personagem? Eu acho que o Maneco com certeza vai saber conduzir essa história pro caminho melhor pras duas, assim Agora tem uma torcida pra elas, que tem, tem, eu tô vendo nas ruas, assim Música Quando a gente tá falando de alma humana, comportamento humano, é tudo muito complexo É difícil você dizer que qualquer coisa não é possível Então, eu acho que sim, tudo pode acontecer, né, quando tá falando de emoção e de comportamento humano Música